Sr. Claudio, estou vendo estampado no rosto a alegria de um pai que vê o filho conquistar aí, está muito perto, ainda não é matemático, mas o primeiro título brasileiro. O que o senhor tem para falar nesse momento? Cara, é muita emoção, é uma alegria muito grande, porque a gente sofre, sabe? Junto, além de ser torcedor, sou pai, né cara? Então é muita cobrança, é muito sofrimento, mas também nesse momento a gente tem que explodir de alegria, ver um menino de 23 anos sendo campeão brasileiro, é muito difícil isso, não é qualquer um que é campeão brasileiro, eu tive amigos que jogaram, que nunca tiveram título estadual, e um menino com 23 anos ser campeão brasileiro, com um elenco maravilhoso, mariano uma pessoa extraordinária, o Guga só teve que aprender nesse período, o Kuka, o Hulk, Diego Costa, Jair, só vieram acrescentar, cara, o grupo muito forte. E esse ano, né, vocês tiveram uma perda, que no outro jogo estava lá o Guga em campo, tem um campeão lá em cima também, Sr. Claudio? Bem simples, perdi meu pai, nós éramos muito próximos, começou com o Guga, e meu pai era de Curitiba, trabalhou na rádio Curitiba, e eu falei pro Guga, que o Guga vai ser campeão pela Copa do Brasil, onde meu pai, tipo, foi tudo lá, meu pai foi radialista da Rádio Cap, do Atlético, eu joguei no Atlético Paranaense, então, isso vai ser o título do meu filho. Eu tenho certeza que o meu pai, o avô do Guga, vai estar presente lá, vendo o neto dele ser campeão da Copa do Brasil, no estado de Curitiba, e lá na arena.